Veja aqui nesse vídeo como saber se você está no pente fino do INSS, que é a revisão de benefícios. O INSS anunciou hoje confirmando a convocação, o chamado de 902 mil brasileiros para o pente fino. Nesse vídeo eu vou identificar para vocês três revisões que estão acontecendo nesse momento. Vou explicar quais são essas três revisões que estão acontecendo, as que ainda estão por vir. E é claro, já adianto que 170 mil brasileiros estão recebendo as cartas de convocação agora nesse final de mês para o pente fino no mês de agosto. E eu explico para vocês, se ficarem interessados, que vão me acompanhar até o final desse vídeo. Mas, por favor, não se esqueçam de ajudar as outras pessoas, para que elas não sejam pegas de surpresa. Compartilhe essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui nesse canal. Eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa terça-feira, hoje dia 27 de julho de 2021. Já vou deixar um convite em aberto para quem ainda não é inscrito no canal. Se você quer ficar informado, aproveita essa oportunidade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, ficar por dentro das principais notícias, informações, dicas e as explicações que eu vou trazer todos os dias para ajudar as pessoas que nos acompanham. Gratidão a todos que já participam do canal, que compartilham, que comentam. Os comentários são muito importantes para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Os segurados do INSS que recebem auxílio-doença sem data para cessação, sem data para acabar o benefício, ou seja, você recebe o auxílio-doença, não tem o dia final do seu benefício. Essas pessoas que estão recebendo há exatos seis meses ou mais e não passaram nesse período por uma perícia médica, devem ter, portanto, a atenção redobrada. Nesse momento, o INSS está enviando 170 mil cartas. 170 mil benefícios por incapacidade temporária, os antigos auxílios-doença, vão passar por um pente fino, uma revisão dos benefícios, a partir do próximo mês de agosto, daqui a alguns dias, e as cartas já estão sendo enviadas para esses segurados em todo o Brasil. Tem várias dúvidas a respeito disso, por exemplo, quem fica de fora desse pente fino, dessas 170 mil pessoas, eu vou dar uma colher de chá aqui, uma dica para vocês. Se você tem o dia que vai acabar o benefício, você está de fora disso. Lembrando que se você continuar sem condição para trabalhar 15 dias antes, faltando até 15 dias antes, tem que ligar no INSS para agendar uma nova perícia de prorrogação, para continuar recebendo. Tem que ser exato os 15 dias? Não. Pode estar faltando uma semana em até 15 dias. Então, você não vai passar no pente fino. Quem passou pela perícia e foi indicado para reabilitação profissional, está aí, portanto, reabilitação profissional que volta em setembro de 2021. Isso se não tiver mais prorrogações, daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal para receber essas informações. Lembrando que algumas pessoas já estão passando pela reabilitação. Foram avisadas, mas ela não é obrigatória. Até setembro de 2021 o INSS vai entrar em contato. Então, quem foi para a reabilitação profissional também não, nesse caso, passa no pente fino. E as pessoas que recebem auxílio-doença há mais de 15 anos e que tenham 55 anos de idade ou mais, também não vão passar aqui por esse pente fino. Agora, o restante, as pessoas com certeza vão passar pelo pente fino. Pode ter o vírus da AIDS, o HIV AIDS. Pode receber o benefício há mais de 10 anos. Vai passar pelo pente fino. Então, dito isso, vamos continuar aqui. Tirei as dúvidas de quem não vai passar pelo pente fino. As cartas já estão sendo enviadas. Depois, no final desse vídeo, eu vou ver se eu consigo ter acesso aqui, se eu consigo mostrar para vocês uma imagem de uma dessas cartas. Na realidade, são dois clientes que já receberam essas cartas que eu pude ter acesso para mostrar para vocês como é a carta. Já até fiz um vídeo falando como é a carta. Essa reavaliação aí, então, são 170 mil agora, só que somados aos que já estão fazendo outros tipos de revisão e aos que ainda vão fazer, depois eu vou explicar para vocês quais as próximas revisões aqui. Então, essa relação são 170 mil somados aos 732.586 convocados, convocações feitas pelo INSS, que atualmente tem outros dois programas em andamento. Então, como eu disse para vocês, agora estão recebendo as cartas. O auxílio-doença, que vai passar pela revisão, 170 mil pessoas. Só que também está tendo uma revisão administrativa, que é quando o INSS pede para você atualizar, está disfarçado aí de atualização cadastral, pedindo ali, olha, para quem, por exemplo, recebe pensão por morte ou qualquer outro benefício, atualize o seu documento. Isso é uma revisão disfarçada. Fiz um vídeo falando sobre isso. E a terceira é na rotina aí do benefício de prestação continuado, o BPC-LOAS. Essas informações eu não inventei, são do INSS. Então, são três BPC-LOAS. O auxílio-doença já está recebendo as cartas agora. E a revisão em todos, quando pede algum documento, que é a revisão administrativa. Dito isso, vou falar aqui para vocês, antes de explicar como funciona aqui, ainda existem mais benefícios que vão passar por essa revisão aí, para dar esses 902 mil brasileiros que vão passar por revisão. Quais são? A aposentadoria por invalidez, o BPC-LOAS para a pessoa que tenha incapacidade para o trabalho, a pessoa, no caso aqui, não que necessariamente seja uma pessoa deficiente, mas alguém que ficou doente aí e começou a receber o BPC-LOAS por incapacidade, pode ser também que ela tenha uma deficiência. Então, é o próximo com revisão. Por que eu estou falando isso? Porque essa revisão... Ah, mas você acabou de falar que está tendo rotina do benefício de prestação continuada. Então, a revisão que está tendo agora, embora muitas mães veem, olha, meu filho deficiente, cortar o benefício, e eu tenho como comprovar a incapacidade, não foi ainda por incapacidade. O INSS não vai cortar BPC-LOAS de criança por incapacidade. Não, você está enganado. Aí foi em relação ao dinheiro que a família recebe, a renda da família. Então, é rotina em relação ao benefício de prestação continuada. Então, ainda vai ter aposentadoria por invalidez, BPC-LOAS por incapacidade, perícia médica, e a surpresa e a grande novidade é o auxílio-acidente, né? São os três novos que vão vir no futuro. O auxílio-acidente, quando você recebe ali uma indenização de meio salário e pode trabalhar em outra atividade, eles querem rever para saber se essas pessoas realmente estão incapacitadas. Vou dar um exemplo bem simples. Eu sofri um acidente e perdi a capacidade de levantar peso, mas estou trabalhando em outra atividade. O INSS quer saber se você melhorou, qual a sua condição atual de saúde, ou um motoqueiro, teve uma perna ali, colocou algum aparato médico, não tinha condição de trabalhar naquela época, foi trabalhar em outra profissão, começou a receber o auxílio-acidente, porque teve a sua capacidade de trabalho reduzida, vai passar por reavaliação agora, ao menos é o que o INSS tem intenção. Somando tudo aí, nesse ano de 2021, 902 mil brasileiros que vão passar por essa reavaliação do INSS. Então vamos lá. Em todos os casos, é importante destacar aqui que o segurado que não responder para esse chamado do INSS e agendar a sua perícia médica em 30 dias, vai ter o benefício cancelado. Então não fuja. Primeiro, que se você tem direito ao benefício, você não tem motivo para fugir. Eles querem realmente pegar quem não tem direito. Então o pente fino não há um motivo para você ter medo, se realmente você está doente, se você realmente tem aquele direito no benefício. A justiça está aqui para ajudar. Se por um acaso o INSS errar, falamos diversas vezes sobre isso, o INSS infelizmente erra, eu erro, você erra. Então, para consertar esses erros, se você perder o seu benefício no pente fino, mesmo tendo direito, a justiça está aqui para consertar esses erros. Então vamos lá. De acordo com a advogada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o nome dessa advogada, Adriane Abranti, que deu aqui o parecer para essa entrevista, é sempre bom que nós possamos ter outras visões, pessoal de fora vendo e trazendo informação. Isso completa aquilo que nós já sabemos, é muito importante. Então, de acordo com o que disse essa advogada, que é especialista em previdência, em INSS, não há como conferir se você foi chamado para realizar o pente fino e dar uma dica aqui. Então, para você que quer saber se você está no pente fino, não existe como conferir se você foi chamado. Não tem como você saber se você foi chamado para o pente fino. Os segurados devem ter aí, portanto, o seu endereço sempre atualizado no sistema do INSS, pois a comunicação pode vir até mesmo por e-mail, se você tiver e-mail, e caso esteja, por exemplo, numa área de risco onde uma carta não pode chegar, ou você pode mudar de endereço. Então, é importante você ter ali as suas informações para que o INSS possa entrar em contato. Lembrando que o INSS nunca pede nenhum documento, nem ligação telefônica, nem por e-mail, nem por mensagem SMS, e muito menos por WhatsApp. O que eles fazem é informar você, é avisar você para que você vá atrás do INSS para saber quando levar a documentação, se for pedido de documentação, ou se for marcar a perícia quando você vai, dia, hora, que você vai, e o endereço do INSS que você vai passar pela sua perícia médica. Então, você só vai agendar um atendimento. O INSS informou em uma nota assim que receber a carta, o beneficiário deve acessar o meu INSS pelo site ou aplicativo e clicar na opção Agendar Perícia. Esse agendamento também pode ser feito pelo telefone de número 135. É bom lembrar que o prazo para fazer esse agendamento é de 30 dias a contar do dia em que a pessoa recebeu a carta. Quem perder o prazo terá o benefício suspenso. Lembrando que a suspensão não é o fim do benefício. É uma maneira triste, chata de você saber que tem que fazer algo dentro do INSS, fazer alguma coisa que o INSS pediu para voltar a receber. Alguma das vezes quando a pessoa não atualiza o seu endereço infelizmente tem essa decepção de chegar lá no caixa eletrônico e não ter o dinheiro na conta e a pessoa não entre em desespero. Ele está suspenso o benefício. Como eu disse infelizmente é uma forma de avisar uma forma desagradável de você saber que o INSS está pedindo para você levar um documento ou agendar uma perícia. Então você já tem que correr lá no meu INSS ou ligar para fazer esse agendamento. Só lembrando que desde o dia 15 desse mês de julho de 2021 o INSS está fazendo um teste ali e você vai poder de um serviço novo você vai poder agendar presencialmente. Se você não consegue trabalhar com um telefone celular você não entende de aplicativo de celular tem medo de ter ajuda de terceiros hoje as coisas são complicadas ter alguém que você confia realmente o que você vai fazer? Ah, eu não consigo falar no telefone do INSS é uma das reclamações que eu recebo muito aqui nos comentários do canal tudo bem vai no INSS que esse mês eles estão fazendo um serviço novo de agendamento você não vai ter o atendimento no dia mas já vai saber qual dia que você vai ser atendido presencialmente o INSS voltou a funcionar desde o dia 1º de julho de 2021 em todas as suas agências como uma espécie de teste para ver se está tudo ok nesse momento aqui de vacinação já bem avançada aqui no Brasil em relação à pandemia torcemos para que tudo dê certo esse atendimento presencial é essencial ele é muito necessário para ajudar na vida das pessoas que precisam do INSS então vamos lá outra orientação do INSS pessoal as coisas que eu vou trazer aqui para vocês todas são publicadas não estou inventando nada são orientações no caso aqui do próprio INSS essa orientação eu sempre dou para todas as pessoas que participam aqui dos vídeos do canal anotar a data e o horário do agendamento da sua perícia e não faltar no dia anota no caso aqui eu sou obrigado a ter a minha agenda mas você tem aí o seu celular ou mesmo a sua agenda também a questão é anota coloca na porta da geladeira com o ímã coloca no seu armário no guarda-roupa no banheiro no espelho do banheiro não interessa coloca lá o papelzinho com o dia que você vai fazer a sua perícia o horário que você vai fazer a sua perícia caso infelizmente você não possa ir ao INSS no dia marcado agendado a pessoa deve reagendar a perícia então existe esse serviço de reagendamento para quem tem mais facilidade pelo site ou aplicativo meu INSS pela internet ou pelo número de telefone 135 ah o número de telefone não funciona funciona sim tem que ter força de vontade quem precisa consegue eu consigo se eu precisar eu consigo eu insisto até conseguir a questão aqui é que você pode ir agora também como eu disse lá dentro do INSS agendar uma perícia presencialmente beleza orientações dadas aí anota a data da perícia caso o INSS comunique a necessidade de perícia a pessoa não apareça no prazo eles podem suspender o pagamento nesse caso a pessoa tem que comparecer eles vão agendar a perícia para se regularizar o pagamento então portanto se você tiver o pagamento suspenso ligar no INSS agendar passou pela perícia foi aprovado vai voltar ao seu pagamento como eu disse antes a suspensão no pagamento não significa que você vai deixar de receber que você vai perder é só regularizar que você volta a receber tem pessoas aí que tem dúvidas sobre como saber se vão passar pelo pente fino a convocação será feita por carta simples enviada pelos correios para o endereço do segurado cadastrado no sistema do INSS o INSS ainda poderá contar com ajuda da rede bancária pagadora do benefício para avisar os segurados por meio de mensagens exibidas nos terminais de autoatendimento então na hora que você vai receber pode ter uma mensagem no caixa eletrônico também poderá haver convocação por meio telefônico ou a partir da publicação de edital no Diário Oficial da União olha o Diário Oficial da União é um jornal onde o governo publica tudo que é aprovado mas é difícil acessar o jornal até mesmo para as pessoas que tem mais conhecimento pode ser também que o INSS ligue para você falando entre em contato com o INSS que você foi chamado para uma perícia médica vamos lá após receber esse chamado essa notificação você vai ter um mês para agendar uma perícia médica de revisão no portal aplicativo meu INSS acessando agende sua perícia outra opção então portanto ligar no INSS as pessoas dizem nossa mas você é muito repetitivo eu estou aqui para ajudar estou aqui para ajudar da melhor forma possível então faça a sua parte ajude também compartilhe essa informação para ajudar as pessoas conto com a sua ajuda vamos lá agora eu vou pedir para você deixar um comentário a respeito disso sobre o bônus por atendimento para saber que o atendimento do INSS não vai ser alterado vamos lá os exames médicos deverão ser feitos em horário extraordinário então essa perícia que você vai agendar no caso da sua revisão de benefício pente fino não vai ser no horário comum vai ser um horário especial fora da agenda regular de perícias médicas tiver sobrando alguma vaga ainda hoje eu li uma matéria falando que tem lugar que tem perícia atrasada um mês mas vamos lá então fora do agendamento regular de perícia médica de forma a não prejudicar outros atendimentos já marcados na prática segundo o INSS cada perito poderá realizar quatro avaliações por dia então o médico perito só vai poder fazer quatro pente finos quatro revisão de benefícios por dia o valor do bônus para cada atendimento que esse médico realizar atendimento extra será de R$61,72 então o médico para fazer o pente fino cada atendimento que ele tiver do pente fino você pode saber que o médico está ganhando R$61,72 foi o que informou a Secretaria de Previdência e Trabalho de acordo com o governo 724 agências da Previdência Social que oferecem perícia médica hoje 619 estão funcionando com a presença de 2.549 médicos peritos federais do INSS atualmente o tempo médio entre a data de agendamento dia de realização de exames é de 39 dias é o tempo que o INSS demora para fazer uma perícia em média 39 dias então realmente o que eu li em outra matéria é verdade mesmo aqui quase 40 dias para marcar uma perícia eu não sei se interessa para você que ficou aqui no vídeo até agora mas vou colocar na carta aqui portanto a cartinha do INSS que a cliente nossa recebeu recentemente na semana passada foi uma agora outra então está acontecendo tem outras também mas preservando aqui o nome das pessoas você vai ver aqui na tela e como disse para vocês não é algo agradável algo que ninguém queria não é uma notícia boa de trazer ninguém está feliz com isso mas é uma situação que realmente existe eu não sei se vai dar para vocês lerem aí direito vou ver se eu consigo colocar aqui mas está aí tem o nome da pessoa o número do benefício então auxílio doença na carta basicamente fala para você agendar em 30 dias o que eu aconselho tem outra imagem aqui deixa eu ver se eu tenho outra carta aqui outra imagem para mostrar para vocês o que eu aconselho nesses casos aqui vamos lá primeiro você vai no médico pega a documentação que comprova a incapacidade para o trabalho e não a doença outro grande erro das pessoas você não vai provar a doença que você tem vai provar que você não tem condições de trabalhar devido a algum problema de saúde então feito isso tenha documentação médica em mãos o atestado não basta o atestado eu aconselho que você tenha exames médicos se não tiver exame receita médica ah eu posso levar documento antigo eu não aconselho primeiro se você levar a coisa de antes de receber o seu benefício você pode estar prejudicando todo o atendimento se você for levar leve a documentação médica que deu origem ao benefício quando você começou a receber o benefício e também apresentar se possível todo o seu tratamento infelizmente aconteceu algo muito chato nessas semanas aqui nesse mês agora presente mês de julho a cliente levou a carta no INSS onde o médico o médico que deu o atestado o médico pedia a aposentadoria da pessoa falando que a pessoa não tinha condição de voltar ao trabalho e aí o médico ficou sem saída poxa está falando aqui que não pode trabalhar em nada como que eu vou fazer ele falou olha eu não vou fazer isso para você você vai ter que trazer mais documentação e agora deu um papel lá 30 dias para a pessoa arrumar a documentação foi cessado o pagamento dessa pessoa a pessoa às vezes nem sabe dessa situação uma situação triste então cuidado com o atendimento do INSS o INSS muitas das vezes infelizmente deixa a desejar não deveria fazer isso mas vou colocar na tela para vocês também a carta pedindo a aposentadoria para vocês verem a situação o INSS falou então você vai ter que trazer para mim todo o seu histórico médico e a pessoa está correndo atrás desse histórico médico dentro do prazo de 30 dias que foi estipulado dentro do sistema do INSS não tem como agendar nada não foi aberta a exigência que é quando exige que você leve um documento para você apresentar o documento virtualmente vai ter que ir no INSS pessoalmente uma sacanagem que foi feita com essa pessoa e nós vamos para a justiça agora derrubar o INSS e dar uma aposentadoria para essa pessoa sim então o INSS negou não se preocupe na justiça você vai ter direito ao seu benefício eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar longo as pessoas sempre me cobram para não fazer o vídeo longo mas aqui é um bate-papo em que eu convido vocês para dentro aqui da minha vida para ajudar vocês com um pouquinho da minha experiência de 16 chegando aqui a 17 anos trabalhando só com o INSS então espero que esse vídeo possa ajudar você como uma forma de alerta para que você tenha suas informações atualizadas junto ao INSS e possa buscar sem que receber a carta do INSS portanto primeiro a documentação médica necessária para depois agendar dentro do prazo de 30 dias a sua perícia médica mais informações eu vou trazer para vocês a qualquer momento assim que o INSS assim como no dia de hoje que publicou essa informação então se você não é inscrito já aproveita essa oportunidade se inscreve aqui no canal para receber os vídeos não esquece de compartilhar para as outras pessoas também poderem receber as informações meu muito obrigado a todos que já são inscritos que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira hoje 27 de julho de 2021 daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo tentando ajudar vocês com as informações o meu trabalho aqui informativo não tem nenhuma relação direta com o trabalho que eu tenho no escritório eu apenas compartilho as informações como uma forma de ajudar para que as pessoas possam se prevenir para não serem pegas de surpresa então não tem nenhuma relação o meu trabalho com o escritório é por isso que eu não posso passar para vocês o telefone de onde eu trabalho porque não é essa a intenção do canal a intenção aqui é informativo o que eu aconselho você você procurar um advogado próximo da sua casa nas cidades próximas aí no entorno da sua cidade como saber desse profissional através da orientação de outras pessoas que tiveram problemas iguais ao seu olha quem foi o seu advogado ou então vá até a OAB para que ele possa indicar esse profissional lembrando que esse trabalho não é de graça não é do Estado então você vai ter que pagar isso mas existe um porém aí quem sai perdendo sempre é o advogado vou dar um exemplo se você perder essa causa o advogado se você contratou ele antes de entrar e seguiu as orientações não foi culpa do advogado não foi culpa do juiz foi a documentação que não tinha o suficiente para provar aquilo que era necessário na justiça é tudo no papel é tudo com prova então primeiro não desista tá tenta novamente porque a intenção do INSS é fazer com que você desista cansar você ali pela insistência mesmo que você ganhar eles vão cortar inúmeras vezes até você conseguir chegar ao seu objetivo a sua aposentadoria a questão aqui é que o advogado vai combinar com você o seguinte olha você só vai pagar o serviço do escritório se você ganhar essa ação então se o advogado perde ou melhor você perdeu porque não tinha provas o suficiente ele vai ter trabalhado vai ter tido gasto com funcionários escritório OAB telefone enfim internet são gastos que não dá nem para mensurar aqui o total que ele vai ter de gasto em um processo mas não vai receber um centavo seu porque ele sabe que você depende desse dinheiro para sobreviver e não iria cobrar só que dentro da lei nós sabemos que esse advogado tem o direito de cobrar só que ele vai ter essa boa vontade e não vai cobrar pelo serviço se você perder vai cobrar apenas se você ganhar então portanto vale super a pena você não vai tirar um centavo do seu bolso você vai ganhar porque o advogado convenceu o juiz daquilo que você tem direito então você não iria receber esse dinheiro você vai pagar não por mês veja peço muito tome muito cuidado com isso também vai pagar sobre aquilo que você ganhar tá o advogado não vai aposentar com você vai receber pelo resto da sua vida tem muita coisa errada por aí também então presta bem atenção o combinado não é caro pague aquilo que você combinou e como eu disse para você se você procurar antes o advogado não vai cobrar nada de você se você perder essa ação quem vai sair no prejuízo é o advogado se você ganhar vai tirar um centavo do seu bolso para pagar também vai pagar com o que o governo pagar para você de direito ou de indenização dependendo do caso então cada caso é um caso todo caso merece ser estudado com carinho não adianta a pessoa perguntar aqui nos comentários eu tenho direito por isso eu não sei eu teria que estudar realmente o histórico ali do problema de saúde se causa a incapacidade também o histórico previdenciário o seu histórico dentro do INSS para saber então procure um profissional próximo todo caso tem que ser estudado com carinho a fundo muitas pessoas tem o benefício negado e estão ali com esse papel dentro da gaveta que o INSS negou há seis meses um ano dois três quatro eu já consegui reverter casos de quase dez anos fazendo com que o INSS ou melhor com que a justiça voltasse o direito no INSS então adeus nada é impossível você merece que seja estudado o seu caso para saber se realmente você tem direito ou não minha função é essa fazer com que as pessoas tenham direito se não tiver como entrar com a ação na justiça já adianto que não tem mas eu dou ali uma luz para a pessoa indica o caminho para que no futuro ela tenha direito então procure um profissional senta a conversa é isso aqui que nós temos no canal um bate-papo informativo e muito obrigado pela sua presença mais uma vez até o próximo vídeo Música Música Música